Quem sabe calcular, o seu número vai achar Sei que não é mistério, para o fim Deus criou Quem tem sabedoria, vinda doutrina o Deus 666 é o seu nome, 666 É o anticristo, é o anticristo Como a tempestade vem pra destruir Nesse tempo irmão, desconhece irmão Mas a doiva de Jesus, não mais estará aqui Que anuncia não será, a quem se deixar selar Terão vida no milênio, poderão vender, comprar Porém, a salvação, essa gente não terá Quem não receber o selo, Jesus vai justificar É o anticristo, é o anticristo Como a tempestade vem pra destruir Nesse tempo irmão, desconhece irmão Mas a doiva de Jesus, não mais estará aqui Quem se deixar levar, nunca mais terá vida Seis centos e sessenta e seis É a fé, 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 é a fé Meu amigo, creia hoje em Jesus, o Salvador Na grande tribulação, o amor, é ódio, não há perdão É o anticristo, é o anticristo, como a tempestade vem pra destruir. Nesse tempo, irmão, desconhece, irmão, mas a dor de Jesus não mais estará aqui. Oh, como eu sou feliz, Rebendo poderes, meu Senhor, Não há tristeza e nem dissabores, Na minha vida só existe amor. Oh, eu sou feliz, O meu Jesus me prometeu Uma vida nova no país Oh, eu sou feliz Oh, eu sou feliz Oh, como é bom ter um bar Oh, eu sou feliz 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 Ele me fez ganhar a luz Oh, eu sou feliz 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 A CIDADE NO BRASIL Em São Mateus 24, 14 Jesus nos diz que tudo será assim Este evangelho será pregado em todo o mundo Aí então, aí então virá o fim Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim Este fome e terremoto temos visto O que mais falta para tudo se cumprir Pois eu espero brevemente Jesus Cristo Então iremos com sua igreja subir Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim Em Apocalipse 3, 11 está escrito Jesus nos diz Eis que venham sem demorar Guarda o que venham e não tomem tua coroa Alerta, irmão, que ele pode vir agora Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim De guerra ouvimos e seus rumores sem fim Jesus nos diz Olha aí, não vos assustes Com tudo isso ainda não será o fim Prudência assim Prudência assim, seu coração não perturbeu Por isso, irmãos, vamos todos com ternura Pois a palavra de Jesus nos diz assim Pregai o evangelho a toda criatura Aí então, aí então virá o fim Aí então, aí então virá o fim Aí então, aí então virá o fim Eu sofri tanto neste mundo de horror Felizmente encontrei o Salvador Não tinha esperança de viver eternamente A condenação estava sempre em minha frente Hoje eu tenho Jesus Caminho de luz que ao céu me conduz Oh, eu sinto tristeza Ao ver a multidão Caminhando sem salvação Diz-se Jesus Quem tem sede e vem a mim Estás atribulado Jesus Cristo dá um fim Confia nele Confia nele E descansa em seu amor Jesus Cristo prometeu Não é homem pra mentir Hoje eu tenho Jesus Caminho de luz que ao céu me conduz Oh, eu sinto tristeza Ao ver a multidão Caminhando sem salvação A minha isso Amém Eu levarei, enquanto aqui viver, cantando alegremente, com fé de remanescer, Obedecendo a mensagem Santa Flávia Cruz, cantando alegremente, Jesus, 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 meu eterno Salvador. Jesus, 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 o verdadeiro amor, a ti eu cantarei pelos sinos de louvor, Jesus, 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 perante a cruz estou, a minha alma alegre está cantando ao Senhor, Pois a Ele pertence-lhe a glória e o amor, por isso sempre exaltarei o nome de Jesus, Cantando alegremente, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, o verdadeiro amor, a ti eu cantarei pelos sinos de louvor, Cantando e bom, contemplarei a face do meu rei, com os anjos da Jesus, o louvarei. Jesus, Jesus, o verdadeiro amor, a ti eu cantarei pelos sinos de louvor, Jesus, o verdadeiro amor, a ti eu cantarei pelos sinos de louvor, Jesus, o verdadeiro amor, a ti eu cantarei pelos sinos de louvor, O meu amado e eterno Salvador, esta cidade espera os cristãos, Já receberei pelos sinos de louvor, Jesus, o verdadeiro amor, a ti eu cantarei pelos sinos de louvor, Jesus, o verdadeiro amor, a ti eu cantarei pelos sinos de louvor, Com meu Jesus, reinarei nesta cidade Jerusalém, Jerusalém Nesta cidade eu vou morar também Não queres ir, eu irei Nesta cidade eu vou morar com o meu bem A vida vai em uma casa Na cidade de Betânia Papa Maria imatrou A ele Jesus amava Jesus estava viajando Padre em Betânia morreu Mas assim se cumpria Para a honra e a glória de Deus Jesus, Jesus És a ressurreição És o pão da vida És a paz És o perdão Já passado quatro dias Jesus ali chegava Marta foi ao seu encontro Aos meses Jesus a girava E dizia em pranto Mestre meu irmão morreu Jesus Jesus disse se crerim Hoje verás a glória De Deus Jesus Jesus És a ressurreição És o pão da vida Deus a paz És a paz És o perdão Música Eu vivia nas trevas, agora vivo na luz Dei a decisão, aceitei a Jesus Jesus me chamava, eu escutava e não via Estava perdido, o meu mestre e o meu guia Depois que aceitei, tudo pra mim mudou Agora eu tenho, o meu salvador E põe-me na cruz, o amado velho tomou Agora eu seguirei, falarei do seu amor Eu vivia dominado, pelo poder da vaidade De Cristo não lembrava, vivia na iniquidade Um dia me entreguei, a Jesus do Salvador Fugiu e indo embora, na cara do tentador Fugiu e indo embora, na cara do tentador Fugiu e indo embora, na cara do tentador A minha vida no Senhor É um veículo de amor Vivo cantando o seu louvor Sei que ele me salvou Vivo contente com Jesus Levando sempre a minha cruz Quero seguir de coração Pela minha salvação As tentações que me cercaram Não devo nunca comparar Com o gozo que no Senhor Jesus Para mim foi preparar A minha vida está nas mãos de Deus Vivo feliz Jesus me salvou Agora sei Que ao seu subirei Vou morar com Deus E sempre viverei Que ao meu subirei A minha vida está nas mãos de Deus Vou morar com Deus Eu vi o céu aberto As trombetas a tocarem Vi o caminho Que os salvos ao céu ia transportar Vi o varão na porta Com o livro na mão Que chamava os fiéis Vindes filhos do meu pai Quem são salvas da mansão Os fiéis serão cantando O hino da vitória Eram coroados Com galadão e glória Ao chegar no céu Ouvi a voz de Deus Que dizia assim Aqui não há mais pranto Meu gosto é sem fim A terra se avalou Com a vida de Jesus Mas sempre elas caíram O sol não deu mais luz Pois quem ficaram Com o trinta dor Sofrerão pra sempre Porque não crerão No seu Salvador Sofrerão pra sempre Porque não crerão No seu Salvador Pede por todo mundo Pregaria a mensagem da cruz Na qual pregará o Mestre Do nosso querido Jesus Vamos com fé e amor Falaram ao meu pecador Que Cristo morreu Que Cristo morreu na cruz Com o nosso sangue derramou E de nas ruas, nas praças Do alto e baixo também Falaram e criam o pobre Que Jesus previnei Vamos em mãos unidos Levar a mensagem de amor Vamos com fé e coragem Lutar contra o tentador Vamos com fé e coragem Lutar contra o tentador